Um turismo radical é, isto é a expressão que eu arranjei, não sei se é a expressão correta, mas é formas de fazer turismo que envolvam tu poderes perder a vida, estás a ver? Obviamente que tudo envolve tu perderes a vida, desde que estás vivo podes morrer, não é? E fazer um retiro com drogas psicadélicas, é turismo radical? Sabes lá o que é que pode acontecer? Pode ser, mas não é, não considero, não considero, não considero, mas pode ser. Fazer turismo sexual sem proteção. Isso é turismo inconsciente. Turismo radical era, tu conseguiste dizer, olha, eu quero estar aqui neste lugar, a minha mora apaga-se completamente, eu tenho que me safar. Meter-se, tipo, no quadragésimo sétimo andar de uma torre gêmea, estás a ver, na primeira porque na segunda tu já sabes o histórico. Mas com o radical é isso que sabes se vais sobreviver no final. Mas é, dessa é a memória que faz aquela, porque lá está o miticismo do comboio, aquela entrada, estás a ver, tens isso que não tens noutros, que nem sei o nome dos outros, sinceramente, percebes? É isso, é tipo os barcos, bro. Há os feitos ao Titanic que buscamos concentração. Tipo, bro, não estou a dizer mentira nenhuma. Não, não estás, não estás. Não, não estás perfeito. É aquela cena do hippie tecnológico, bro. Levou com a beleza na cabeça, ficou tolingo, mas ficou contenta. Estás a ver, o tolo contenta. João Paulo. Isso, isso, isso. Bro, vou dizer uma coisa, entra num autocarro, hora de ponta, 50 pessoas, mano, todas elas miseráveis, volto a frisar, miseráveis, se houver um gajo lá dentro, ou uma gaja que seja assim meio apanhada da cabeça, olha para a cara dele em comparação com as outras todas. É claro, mas a cara não te diz tudo necessariamente, podes ver isso de outras formas. Eu vou dar-vos um exemplo baseado, história baseada em factos verídicos. Uma pessoa que tem 93 anos, a vida dela está mesmo no final. Já está debilitada fisicamente, já não tem a mesma mobilidade, já não tem a mesma destreza mental e começa a perceber-se disso, porque isso é o primeiro das suas primeiras fases da demência, certo? Começas a perceber-te que já não és capaz de operar intelectualmente da mesma maneira, que a tua memória não é a mesma, estás assim confuso, há muito tempo passas confuso. Tu vais estar percebendo disso e isso torna-se doloroso. Depois, há outras dores. Todas as pessoas com quem tu cresceste, os teus pais, os teus irmãos, os teus primos, os teus amigos, às vezes até, por exemplo, pessoas bem mais novas com quem te tinhas cruzado, já que já morreram. Há pessoas de 93 anos com os filhos já morreram. Exatamente. Já passas muito tempo a remoer nisso, pois é aquela coisa. Pois há, passas muito tempo em hospitais, já não tens a mesma energia, às vezes a comida já não te sabe tão bem. Há pessoas que estão angustiadas, embora possam ter uma vida, possam ter vivido uma vida feliz. A demência faz com que tu percas noção disso. Sabe aquela coisa que dizem a regressão para uma criança? E perdes cada vez mais capacidade de expressar emoções complexas e ter sentimentos, aparentemente, ter sentimentos, emoções e raciocínios mais complexos. O que é que acontece? Quando tu ofereces um doce, imagina, uma pessoa que gostava muito de bolo de bolacha, e oferecem opções numa fase demencial avançada, bolo de bolacha, a pessoa vai ter uma reação de felicidade, como tem um bebê quando vê uma coisa de que gosta. Claro, é verdade, é verdade. Entende-se? Quanto menos estás, mais feliz és. Sim, de certa maneira. Fogo. Depende. Olha, quando o meu avô estava choné, estava bem feliz. Mas ela era um choné mau. Pode ser por aí. Ela era mau. Como bem que sejas um choné querido. Mal com as cobras. Tinha piada para caralho. Era mau. Pronto, mas obviamente, vocês sabem disso, eu posso revelar, acho que também não é nada demasiado íntimo, eu estava a descrever o meu avô, não é? E agora disseste uma coisa que me lembrou de outra alegria que ele tinha, numa fase mais avançada. Ver-me contente. Se ele estava, por exemplo, na sala, e eu passava lá, eu estava satisfeito, e eu fazia um passinho de dança, porque eu sempre tive essa brincadeira com ele, fazia dizer, tá, eu passava nele, porque eu quando era miúdo eu via MTV, ele está só a ver isso, sei o que é, desde era aprender a dançar o tango e a valsa e não sei o que é. E então passava pelo meu avô várias vezes e fazia um passinho de dança, e ele ria-se, tipo sempre se riu. O riso dele era muito intenso nesses momentos, ele quando me via contente, via-me, via-me não, reagia de uma forma muito mais singela. Isso é bonito. É. Também acho que sim. Estava uma boa energia agora para começar a nós lá. Gandávão de Chico. Gandávão de Chico. Gandávão de Chico. Um brinde aos avós. Um brinde. E aos avós. Com a aguinha. Com a aguinha. Porque nós somos uma geração mais consciente. Feito. E bem, como podem ver, esta é uma conversa que não interessa como começa, é desinteressante quando acaba. Uma conversa que a correr mal afundará. O meu nome é Francisco Paes Rodrigues. À minha direita. Podes pôr antes de eu fazer o meu nome agora, mas mais tipo... Tipo a larga, mas podes pôr isso na divisão? Castro. Beça. Beça. Hoje com live audience de uma pessoa que nos subscreve no Patreon. Sabes, nós podemos fazer isso sempre e podermos estar a ninguém. É verdade. Temos sete pessoas aqui dentro. Uh! E não está a ninguém. E o pessoal pensa, isto é boé, é interativo. Com o Candle Laughter, sabes? E arranjas. Nas séries antigas que tinham aquelas faixas de risos. Sim. Ah, nos stand-ups. Nas pant-lines. Nos stand-ups. Nas sitcoms. Nas sitcoms. Venhamos aí, Candle Laughter, Palming. Pode ser. Não, não podia ser tão fake. Tínhamos que fazer uma cena mesmo convincente. Hum, será fake? Aqui não se sabe. Sabes que o Bo Burnham, no último especial dele que ele fez em casa, ele usava essas palmas, estás a ver? E fazia a mesma parte do espetáculo dele. Tipo esse tipo de palmas fakes. Eu recuso-me referenciar ao Bo Burnham. Está bem, eu sei que não gostas. Mas eu gosto de falar-se. Mas isso fazia parte da linguagem. Caralho. Mas isso fazia parte da linguagem daquilo. Certo, podia fazer parte desta linguagem também. Pode, claro que sim. Mas não és tu a bater. É aí, põe tipo, é só palmas de fundo. Vamos deixar esta ideia maturar. Vamos deixar esta ideia. Aliás, o episódio todo era só palmas. Achas que batia, tipo, views? Se puseres o Whale Psalms no YouTube, há episódios com milhões de pessoas. Sabem porquê que esses vídeos têm muitas views? Porque o pessoal comenta. É verdade. O que podem fazer também. É. Se não eu desapareço durante mais um mês. O pessoal partilha o sorte. O pessoal carrega assim no botão do share. Manda para as amizades, para aquele grupo do WhatsApp. Ninguém faz isso, Chico. O quê? Então não faz. Tu estás mesmo ainda em 2005? O quê, bro? Achas que, tipo, vou ver eu partilhar esta hiperaligação com o pessoal do WhatsApp? Para eles verem. Eu nunca fiz isso na minha vida. Mas eu também tenho problemas, mas... Mas quem diz WhatsApp, diz Instagram. Quem diz, desculpa. Sim, pode ser Instagram. Mas quem diz YouTube, pode ser Instagram. Não recebes em grupos do WhatsApp onde estamos as duas publicações do Instagram. Só carrega share. Certo. É um botão que conta muito para os algoritmos. É aquele botãozinho share. Usem esse botão. Subescrevam-se se não estiverem. E metam um sininho só para cair aquela notificação quase na minha vida. Sim. Contente. Porque quando uma face complicada na minha vida... Estás a ver? Ficava-me muito feliz. Sim. Se tivesse, tipo, 32 comentários. 32 comentários. Com mais de 3 palavras, mano. Mais de 4. É aí, mano. Ficava-me muito contentes. É que vocês me... Eu não apareci. Não foi porque tive uma Mega Eats. Eu agora sou pedreiro. Sou... E é por isso que eu não faço publicações. Que estas mãos minhas, Nossa Senhora, cheias de calos. Apesar que eu não tinha 20. Porque o chico está a dizer que eu estou na Mega Eats, não estou? Na Renascença. Não, talvez não pare ou não faz. Estou a trabalhar, que foda-me. Sim, sim. Foi por isso que não estiveste cá. Deixa-me... Posso terminar isto? Já foi bom. Aqui o meu cérebro já está... Estamos aqui a falar de algoritmos. O cérebro já está aí. Onde é que está a retenção? Que estes pessoal já clicam todo fora. És tolo. E se quiserem apoiar-nos, tipo Ultimate Form, podem subscrever o Patreon. E no Patreon vocês podem dar sugestões de temas. E essas sugestões de temas serão radical e... Como dizer? Estupidamente ignoradas. Provavelmente, não sei. Provavelmente, nós fizemos... Nós perguntamos à Patrónica que temas querem ver aqui. A tete fica todo apontado, mas não há nenhum momento lâmpada. E depois, estou eu na noite. Vem um gajo estar comigo e diz-me, olha... Gostava de te ouvir a falar. Aliás, de vos ouvir a falar. Porque o caso não estava. Sobre finanças. Eu não. Ah, maluco. Quanto também há... Aí eu com um bocado de grego no lado da boca. Olha, fala aí de finanças. Não, 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 não. Mas era no podcast. Eu sei, mas que falta de chá. Quem é que foi? E depois ele disse, heranças. Não me lembro o nome do rapaz. Foi uma pessoa que me rodou na noite. Que gajo chato. Não. Ele, heranças. Eu, olha, heranças. Mas também há finanças. Hã? Não. Mas sim, mas heranças está-se bem. Heranças? Sim. Finanças. E então, esse tema foi aceito, basicamente. Por isso, se querem ser ignorados em primor de quem não paga, subscrevam o Patreon por 2, 8 ou 420 paus. Ah, boa. Que nós agora estamos a apostar no sol. Foi a Beatriz Gosta que esteve aqui e disse, vocês têm que criar assim um Patreon, uma coisa de mais guito que há pessoas sempre que possam dar. Eu acho que é ganda tanga. Mas, quem sabe? Não custa nada tentar. Isso foi uma sugestão de Patrónica, aceitámos. Foi? Foi. Por o 420. Exatamente. Muito bem, muito bem. Mas está aí, quem quiser, quem não saber o que você adora fazer o dinheiro, tem aí. Gostaste deste momento ensinado? Porquê? Foi ensinado isto? Ensenado? Estás a ver, estou ficando em mente. Nós somos bons, mas foi um bocadinho ensinado. Eu senti-me um bocado a Joana Marques da Wish. Porquê, Chico? Conta-me lá porquê. Porquê ter sido assim este ensinamento? Achas que a Joana Marques... Tu sabias quando é que tinhas que entrar com o 420? Achas que a Joana Marques ensina o que faz? E o que diz? Claro que a Joana Marques ensina o que faz, mas eu sei... Preciso de provas. Pronto, desculpa. Achas que o texto dela é tão bom que não é assim ensinado? Ih, a Brunus, já lhe esquece. Estás me amagrecito hoje, João Paulo. Estou completamente desléxico, meu. Achas que o texto dela é bom... Passa a bola, olha. Achas que o texto dela é ensinado todo? É. Ok. Era isto que ele te queria perguntar. Então parto-se por se boas com um bom texto, sempre. Não. Sim, é um bom texto, até por métricas não tem nada a ver com o meu gosto. É um bom texto porque há muitas pessoas... Ah, eu gosto da Joana Marques. Tu também tens que abrir os horizontes. Eu não estou a dizer por causa disso. De qualquer maneira, não é a Joana Marques que nos traz aqui. Pois não. É turismo radical. Ibiza às 4 da manhã. O que é que é turismo radical? Ibiza às 4 da manhã. É, 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 que pode ser considerado turismo radical. Ok, é isso. Eu acho que é isso que vamos dizer. Quando o Bess é inconsciente. Eu nunca fui a Ibiza, não é? Você nunca foi a Ibiza. Pois, mas... Não, o Ibiza. Ai, o Ibiza. Ah, eu quando falo Ibiza não falo da cidade, falta o carro sempre. Está bem, mas turismo... Não, Ibiza... O que é que é turismo radical? Então, turismo radical é... Isto é a expressão que eu arranjei. Não sei se é a expressão correta, mas é. Formas de fazer turismo que envolvam tu poderes perder a vida. Estás a ver? Obviamente que tudo envolve tu perderes a vida. Desde que estás vivo podes morrer, não é? Vamos... Então, se for alguma coisa que te vá dar muita adrenalina, mas a porcentagem de morreres é muito pouca... Está, é turismo radical também. É turismo radical mesmo? Tem que ser uma boa injeção de adrenalina, estás a ver? Tipo, imagina, só estás de paraquedas. Turismo radical é basicamente a busca... É seguro. Ok. Turismo radical é basicamente umas férias em busca de adrenalina. Ok. Sim. Vamos então entrar nisso. Exato, em busca de adrenalina. Obviamente depois... Posso, posso... Obviamente depois existe tipo tigres, estás a ver? Quanto mais perigoso, quanto mais próximo da morte... E quanto mais puderes gastar, não é? Ah, ok. Certo. Percebes? Tu não vais... Muito tanto. Se puderes gastar 100 mil euros, vais fazer uma coisa de que tu e eu. Mas aqui parece-me que a conversa vai necessariamente desembocar no submarino, que foi... No Titan, que foi ver o Titanic, certo? Aí é muito curtido. Mas aquela... Foi, foi, foi... Aquela experiência, não é uma experiência de adrenalina, é uma experiência... Não, mas é submersiva. Está bem, mas o... A passar é só com panos hoje. Anda lá. Eu falo que é isso das panas. Não, porque eu dei o tempo para o Candlefter, que vou pôr a seguir. Isso é uma experiência à procura de ver qualquer coisa de diferente. Isso não foi radical. Não é de arriscar a vida. Não, não, isto é turismo radical. Não, desculpa. Eu concordo que é, mas não é por causa da justificação. Isto é uma cena muito típica. Mas eu acho que as pessoas estavam lá no... Isto é caso do one-on-one, tu deste o voto de uma cena, e logo o teu primeiro argumento não é bem, não se encaixa no sentido. Não, mas não, houve, houve. É turismo radical. Desculpa, Pró. Desculpa. Não, não. É radical, e eu concordo, mas não é por causa da adrenalina. O quê? Como assim? Não é por causa da adrenalina. Aquelas pessoas não foram lá. Pois, eles não foram... Ah, vai ser tão fixe, podemos morrer debaixo do oceano. Eles não foram lá para lá para o quão perigoso aquilo era, percebe? Ai, agora eu tenho... Desculpa. Tipo, tu vais ao espaço agora na SpaceX, estás a ver, tu não sabes que pode... Que é perigoso. Aquilo não há... Eu acho que... Não, 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 eu acho que eles foram muito a confiar que aquilo não era perigoso. Atença, se eu acho que se eles tivessem a completa noção da probabilidade que aquilo... Se eles tivessem a noção real da probabilidade que aquilo tinha de acontecer... Não iam. Não, exato. Certo, mas não deixas de estar numa profundidade ridícula. Concordo plenamente contigo. Ridícula? Sim. Numa caixa de tipo... Bro, o Corsa do Chico tem mais espaço que aquilo. E o meu Corsa já está esmagado. Exato. Está esgata. Olha, parece o outro também. Exato. Estás a ver? Eu estava... É aquilo, desculpa. Tu por muito que... Oh, Castro. Desculpa, não é essa a experiência. Tu por muito que... Ai, eu sei que não é experiência, mas tu não estás habituado. Oh, Castro, mas tu estás a pagar. Tu estás ali... Mas eles não foram pela experiência de ir lá em baixo. Tu não pagaste 50 mil aos zezinhos, entendes? Pagaste 50 mil aos zezinhos? Sim, pague-se 50 mil aos zezinhos. Coloca logo. Mas eles pagaram muito dinheiro na esperança de ter a maior segurança, possível. O oposto do radical. Não, não, posso. Aí é que está errado. Aí estás completamente... Porque tu saltas de paraquedas, é radical e tu sabes que estás seguro. Portanto, sabes que estás seguro. Não. É diferente, meuzinho. Eu acho que é bastante diferente. Eles removeram... Imagina... É diferente? Bro, tu vais nadar com tubarões numa jaula. É seguro. Não, Castro. O equivalente era... Eu sou um todo cheque. O equivalente a fazer isso era, em vez de saltar-se de paraquedas, era saltar-se de paraquedas com um gajo. Para além de saltar... Houve, pera. Para além de saltar-se de paraquedas com um gajo, era saltar-se de paraquedas com um gajo e tirares ainda mais o perigoso da coisa. Que era, já não eram paraquedas, era uma máquina. Por aí era... Tu investiste o EGIT para te dar toda a segurança possível daquilo que aconteceu. É tão ouro. Nadar com tubarões numa jaula é turismo radical ou não é turismo radical? É, tendo em conta que os tubarões fodem essas jaulas todas. Ah, estás tudo cego, bro. Ah, mas estás tudo cego, bro. Tens milhares dessas merdas a acontecer por ano. Diz-me tipo cinco casos. Vai, né? Te procura cinco casos. Tens tempo. Há coisa... Tu podes colocar-te em situações de perigo para ver. Aí, quanto a mim, o que interessa é o teu intuito inicial. Tu dizes assim, eu vou ver o Titanic ou eu vou andar de submarino? Eu vou ver o Titanic. Para ir ver o Titanic, precisas de andar de submarino. Correto? Mas não é bem a mesma coisa. Estava-se a falar de turismo espacial. Turismo espacial é eu vou ao espaço, é uma experiência em si, mas a ideia não é ter uma injeção de adrenalina. A ideia é amplificar horizontes. Já estou por isso que estás a dizer, percebo, porém, porém, eu sei que não pode ser a procura da adrenalina, mas que existe muita adrenalina, tem que existir. Para a generalidade das pessoas, sim, mas o teu estado ideal ali, até, é um estado mais calmo. O teu estado ideal ao saltar as parquedas não é. Não sei, não sei, depende da pessoa. Pronto, mas aí é que eu concordo que seja tudo radical. Se fosse uma pessoa claustrofóbica. A piada disto é que eu concordo que é tudo radical, porque eu acho que é intensidade, é procura-se uma emoção extrema. Certo? Porque nós associamos radical ao coelho da Nash Quick, não é assim? Não, mas foi o que tu disseste. Radical é, pensaste em experiências chamadas de esportes radicais. Certo? Mas agora imagina, turismo... Squid Game, era turismo radical? Não. E escreveste no Squid Game? E fazer um retiro com drogas psicadélicas, é turismo radical? Sabes lá o que é que pode acontecer. Pode ser, não é? Fazer um... Mas não é, não considero. Não considero, não considero. Não considero, mas pode ser. Fazer turismo sexual sem proteção. Isso é turismo inconsciente. Mas é radical ou não? Não, não é radical, só se fizesse num monociclo, estás a ver, em cima de um... Naqueles planadores. Pronto, mas tu ficas à procura disso, não é? Certo. E ir à Disney é radical ou não? Não. E ir ao parque de diversões com mais adrenalina do mundo? Poderá ser. Ok, mas a Disney... Não, porque a Disney também tem lá... Sim, mas não é... Certo, mas tu não... Mas a Disney tem... Sim, mas tu não procuras... Mas a tua experiência da Disney é outra. É. Pronto. Certo, mas o submarino... Estar a comparar um submarino e ir a 3.900 metros de profundidade, ver um barco... Mano, todo fodilhão, estás a ver? Todo fodido, mano. Como se não fosse uma experiência interessante. Como se aquilo não fosse... Não, eu ia. Barato e acessível não fosse. Como se só fôssemos todos aos passos. Mas eu ia, como eu... Não, mas eu adoro a ver, bro. Eu adoro a ver, bro. Claro que sim. E eu pagava para ir. Então pronto. Isto é um problema das podcasts. É que nós concordamos sempre. Claro que sim. Não concordamos sempre em nada. Mas eu pagava para ir. Agora, aquilo, eu acho que tem o seu QB. Mano, não há um turismo normal. Claro que não. Claro que não. Então pronto, vamos cagar no radical e vamos pôr turismo de elite. Sem dúvida alguma. Podemos fazer isso? Sim. Turismo de elite. É uma coisa que só uma pessoa com muito dinheiro vai escolher fazer. Só uma pessoa cheia de bagulho ou uma pessoa que poupou para ver o Titanic. e cá a pessoa... Sim, haveria algo muito claro. Houve uma gaja, estás a ver, que tinha ido uma... Porquê? Ah, porquê? Porque eu vi um documentário... Um documentário. Desculpa. Uma entrevista de um jornalista da CNN que fez essa viagem. Tipo, seis meses antes. Ok. E uma das gajas que estava lá na viagem com que ele fez, tipo, não era uma gaja milionária, disse que poupou a vida toda para poder ver o Titanic. Era o sonho dela. Ok. 200 mil euros, pá, é muito dinheiro. E o jornalista fez? Fez. E apareceu a falar... Não, fez e apareceu a falar na CNN. A CNN que pagou para ir ali ver. Sim, claro. E apareceu a falar que já na altura que fez, já se... Tipo, a probabilidade de dar merda era muito alta. Era muito grande. Ok. Sim, mas eu acho que isso é um bocado indiferente. O caso em si é indiferente. Não, ainda bem que deu merda. Ainda bem que deu merda. Foram, tipo, uma semana fantástica. Pá, não sei. As pessoas morrem. Acho que é um início perfeito. Acho que é um início perfeito silly season. A quantidade de piadas. A quantidade de piadas de submarinos. Não sei, etc, etc. É uma coisa que daria sempre que falar. Mas acho que é um início perfeito silly season de verão, meu. Pá, já. Um desastre. É verdade. Eu vi o Titanic, que é uma coisa icónica. Mas morreram cinco pessoas. Sim, não. Mas é só. É só, desculpa. É, no foco. Eu não sou. Mas não me interessa se são ricas ou se são pobres. No computo geral das mortes do mundo. Das mortes inusitadas do mundo. Se calhar houve outras cinco pessoas que tiveram um acidente nas montanhas do Botão. Muito mais aparatoso. Mais engraçado. Ninguém se falou disso. Mas já esperava disso. Pronto. E depois há o óbvio que não gosto de entrar nestes virtuosismos. Mas é. Pronto. E depois há a questão muito mais evidente de pessoas que também morreram afogadas no mar. Exato. Muito mais pessoas com uma vida bastante mais dificultada. Que fazem parte de um problema sistémico que o mundo anda a tentar ignorar. E feito por uma semana antes. E é com muita frequência que isso acontece. Ah, mano. Mas vocês esquecem-se de tudo o importante. E não há deployment. Mas não é só isso. Não há utilização de recursos para salvar essas pessoas em muitos casos. É até para deixarem a posição mais fragilizada. Podemos ter todas essas discussões. Mas não é só isso. E é também quase... Coincidiu com uma semana de boa merda nos Estados Unidos. O que é que aconteceu? O Trump foi preso. Houve progressos. Não te sei dizer ao certo. Mas houve progressos no caso do Antra Biden. Houve também alguma coisa relacionada com um impeachment. Certo. Mas o... Não eram notícias? Mas não deixam de ser. Só que isso é uma semana já tão corriqueira. Não, não, não. Mas é isso. No regime em falência como é o dos Estados Unidos nos últimos dois anos e meio. Mas não achas também um bocado que aquilo passou se calhar dois ou três dias a mais no telejornal do que para tentar... Mas claro que sim. Para tentar abafá-lo. Para tentar abafá-lo. Para tentar abafá-lo. Não, é isso. É porque... É fato da notícia. Você esquece. Isso é o mais importante, bro. Eu enredo nas coisas. É uma história. Não é o que é que acontece. É o porquê ter acontecido. Isso é que é interessante. Mas tu achas que não vai haver um filme feito sobre isso? Claro que vai. Já está no dia. Claro que vai. Claro que vai. Porque vou-te dizer uma coisa. Fala-se que... Eu vou dizer isto. Eu acho que tu... Imagina. São bilionários. São bilionários. Há estúpido o argumento usado das pessoas a dizer Ah, só se preocupa. Esta história só tem protagonismo por serem bilionários. Não. É por ser o Titanic. É o enredo que importa. Tu tiveste aqueles miúdos todos fodidos que estavam na gruta. O mesmo tipo de mediatismo. É verdade. O pessoal dos mineiros. O mesmo tipo de mediatismo. É o enredo que importa. Pode estar bi. Pode estar morto. Sai e não sai. Era o comando da Logitech. Era tudo, bro. Isso é que é importante. Isso é que vende, bro. Isso é que mete as pessoas interessadas. É de toda razão. O Chico se calhar não mete tanto porque o Chico e outras pessoas como o Chico estão-se a cagar para aquilo. Estás a ver? Mas a generalidade das pessoas, eu incluído... Eu também. Eu interesso-me. E faz-me ver notícias sobre isso. Claro que sim. Será que estão bichos? Claro que estão. Depois discuto com as pessoas. Ah, bro. Aquela merda. Foi com o caralho. Ah, não. Mas soube um gajo que mata os outros todos. E depois... E depois fica sozinho e morre sozinho. E depois... E depois até que ponto é que isso é... Realmente funciona assim, não é? Até que ponto é que tu matas as outras e depois funciona assim. E os corpos ficam lá. A morrer. Isso é interessante para o Enredo. É fixo. Mas claro que é. E todos os mimos. E a vida é uma seca, mano. A Céline de Orn. 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 A componente de classe não é uma coisa que não podes desligar dali porque aquela experiência efetivamente é exclusiva por causa do poder económico. Claro, claro. Sério. E portanto, isso cria logo uma discussão principalmente até de polarização e dualismo como aquele que eu estava a exemplificar relativamente aos náufragos dos refugiados. No entanto, eu acho que a grande... há uma grande fatia da população que olha para aquilo como uma experiência inatingível. Se por um lado a história dos meninos na gruta era uma história ou dos mineiros é uma história de solidariedade. Certo? E esse idioma. Aqui há um misto de inveja. E esse idioma. Mas imagina, estou numa situação em que muita gente poderia estar. Ou que estão lá. Uma inveja do caralho. Eu mando eles juntos assim. Não, mas de ver o Titanic. Porque toda a gente gostaria de ver. Toda a gente queria ver, mas muita gente gostava se calhar. Sim, quase toda a gente. Esse tipo de experiências é o mesmo que as viagens espaciais neste momento. E eu estava a dar um exemplo. Quando o Mário Ferreira foi lá com a empresa do Jeff Bezos não me lembro o nome. A Blue Origin. Isso. Origin. Blue Origin. Não tentes falar inglês. Se português estás como estás. O meu reflexo imediato foi opá, ele está a fazer para o bolso dele o equivalente ao que eu gostaria de fazer e que fiz com retardamento que era ir à Islândia e ver um vulcão em erupção. Com o teu orçamento. O meu orçamento era a mesma coisa. Aquele dinheiro podia ter sido gasto em muitas outras coisas. Ou poderá porque eu acabei por não fazer com o vulcão em erupção. Os preços dos voos tudo sobe muito naturalmente que as pessoas querem ver esse espetáculo natural querem ter essa experiência. Para mim é um turismo. Isso é aquilo entrar mesmo em erupção a sério. As pessoas querem assim tal. A felicidade disto é que é na Islândia. Na Islândia as coisas funcionam. Tu não tiveste eu já vi um filme um filme barra documentário. O que é o como devante? Olha, eu vou dizer uma coisa. Um filme barra documentário. Não percebo o cara é que ele disse. O que é o momento é um filme em que há um vulcão em erupção e eles têm que fugir. Ah, não, não. Foi. Várias pessoas morreram até. Não sei onde é que foi mas também era num país teoricamente muito desenvolvido e organizado como a Islândia que estava o pessoal a ver o vulcão e de repente aquela merda. Claro. E houve gente que não morrer que a mulher queimava. Ninguém diz que não pode acontecer. Ah, ok. Pode acontecer. Ninguém diz que é impossível acontecer. Mas isso não considera o turismo radical? Não consideras? O de elite não é certamente depende da carteira é isso se fores ali a Valbon shout out à classe média baixa se fores ali a Valbon se calhar a perspectiva é diferente claro se tu pagares 35 mil euros numa viagem numa semana pode ser considerado erradismo ou burguesia um jovem burgo um jovem burguês mas eu considero de certa forma radical porque não estás ligado daquilo que estavas a dizer existe ali um risco o facto de tu experienciares aquilo envolve risco um risco digamos mais não necessariamente mais provável por exemplo no caso de desver um vulcão em erupção a determinada distância mas mais gravoso do que outros riscos que podes correr opá, vais ver a muralha da China torce-se um pé tens esse risco cair da muralha não é bem um risco não é? vais vais à Austrália a ver o Uluru e isso podem ser tudo experiências muito intensas só que tornam-se radical radicais porque são fenómenos extremos tipo de experiência são extrema de uma coisa que tu tens consciência que é naquele tempo que podes ver certo ver ou experienciar seja o que for como por exemplo os outros exemplos que eu dei do turismo sexual o pessoal que vai é aquele momento outra mas eu não considero isso turismo radical certo eu considero pinar? sim não, não é pinar não, desculpa a carreira lamenta isso imagina que tu vais imagina que vais a Berlim especificamente para passar três noites e vais a Berlim e o que queres ir fazer a Berlim é ir a clubes de sexo três noites com toda aquela panóplia de experiências que o maldito falou mas isso não mete a tua vida não sentes tipo a tua vida em risco por isso é que eu disse desprotegido inicialmente ah, isso é só turismo de lá risco aí é gravoso é um risco gravoso era o que eu estava a dizer dano-lhe-se para ti e para o resto da sociedade certo mas imagina isso depende tudo da cabeça de cada pessoa as pessoas têm fobia têm pânico e tu já experienciaste qualquer coisa parecida com isso de andar de avião ai, ai a puta que pariu todas as viagens para o Castro são viagens radicais não é verdade é turismo radical não, não é radical porque eu sei que a minha imagina eu sei que a minha vida eu estou provavelmente no sítio mais seguro onde podia estar num avião estás a ver? sim estás num sítio muito seguro sim imagina se eu estivesse num jato borrava-me todo estás a ver? num avião comercial eu sei conscientemente eu sei que eu estou ali estou bem mas depois é aquele do meu lado inconsciente que está a ter ali meio os mini ataques de ansiedade ou pânico não sei bem o que é aquilo depois nunca estou bem sentado tenho que estar sempre a mexer-me depois tenho que ter sempre para olhar para o pessoal ao lado estou sempre a ver o que é que o pessoal está a ver depois até digo ou promete-se em português ou em inglês porque não percebo as legendas estás a ver? tipo sinto-me muito desconfortável mas não é um turismo radical agora se não me disser assim para ti mas para algumas pessoas no nível de ansiedade gerado pode ser quase o equivalente só que lá está o que é que as pessoas vão fazer? ah eu vou andar de avião não mas nós temos que criar eu vou ao Kuala Lumpur mas nós temos que criar uma definição que é não pode ser individual não pode ser para mim porque imagina uma pessoa que não tem medo de alturas faz bandido de jumping salta de paraquedas faz como o Steve O que salta sem paraquedas e é apanhado por outro gajo está de paraquedas estás a ver? está nu e agarra calma calma eu não tenho medo de alturas e não fazia isso sim mas para pessoas como o Steve O estás a ver que mas não entende há uma pessoa como o Steve O não há várias pessoas como o Steve O não há só uma há várias como o Steve O e piores até há várias pessoas como o Steve O em termos percentuais é muito baixo na população certo mas se calhar o Steve O aquilo que está a fazer que foi pensado teve uma equipa é muito seguro compreendes o que eu estou a dizer se calhar é mais inseguro aquilo que o Chico fez não leves a mal irmão se calhar não é mais seguro não é mais inseguro mas se calhar o nível de segurança é igual quando o Chico se calhar quando estava a fazer o rally assim em fãs se calhar se entusiasmasse mais um bocadinho podíamos ter batido na carrinha que nos apareceu à frente tivesse parado de repente e percebes porque tu tens quando tens uma equipa que está por exemplo aquele gajo que saltou tem especialistas em segurança e que lá ensaiar tu vais tipo ok é uma coisa muito arriscada mas existe muita segurança no risco eu acho isso imagina por exemplo existe coisas que eu sei aquele gajo que se mandou de espaço que caiu numa se aquilo falhar tu morres a maior parte dos cenários em que baterias na carrinha ali não morrerias se calhar nem ficavas com lesões graves certo era pior que morrer acho que é por aí deixa-me fazer-te uma pergunta ir a Chernobyl consideras turismo radical? de sunga 3 semanas tu apanhas tu apanhas mais radiação no avião a caminho de Chernobyl do que no Chernobyl quer dizer e se fores nos próximos tempos não se sabe o que é que para lá andará não é? que aquela parte do globo está perigosinho está perigosinho e estás vendo as panas hoje? apanhas não, não, não estava só eu disse que estavas a cumprimentar festeado fostes descaste o braço e eu cumprimento obrigado apanhas mais radiação no voo porque estás numa parte mais alta da atmosfera há menos proteção do que em Chernobyl do que em Chernobyl propriamente até a um taque todas as medidas todas as já tiveram tirar um taque não sei necessariamente estarás três no mesmo dia não sei se deixam sequer a ideia da radiação vai estar exposta durante muito tempo no entanto muita gente considera Chernobyl turismo radical não considero certo considera turismo histórico eu também não sim mas imagina há ali um certo fascínio que eu não diria que é radical porque a probabilidade do tempo em que lá passo de acontecer algo muito grave é baixíssimo claro há pessoal que ainda vive lá nas redondezas tive uma discussão com o Bessa na semana passada esta semana sobre isso que é eu disse ao Bessa que e eu acho que Chernobyl é uma das merdas que se encaixa perfeitamente nesta cultura tipo pop culture estás a ver que é eu disse o Titanic é o barco é o barco mais emblemático de sempre estás a ver e o Bessa não é nada há um galeão estás a ver que deu início individualmente é o Titanic e eu percebo o que ele está a dizer historicamente se calhar tem mais importância histórica isso não foi o que tu disseste isso não foi o que tu disse calma o Castro disse que o Titanic é capaz de culturalmente ser a cena mais importante eu não acho o barco mais importante não é a cena mais importante o barco mas o que é que é culturalmente é que a maior parte das pessoas sabe identificar visualmente sabe o nome sabes o nome de mais barcos está bem mas eu não sei o nome pelo barco mas tu sabes o Titanic tipo Titanic eu sei o nome pelo filme e o que é que interessa o que é que interessa sabes o barco isso faz parte da cultura como é que sabes o nome do barco você consegue tu outra vez o barco Titanic e tu dizes isto é o Titanic pode não ser mas o design é parecido eu sinto cabeça ok pronto mas historicamente acho que foda-se os barcos foram um bocado mais importantes a pessoa comum mas não é pop culture não é tipo a cultura não está na cultura não tem a realizar a pessoa comum sabe sabe o Titanic em Portugal sabe o navio escola em Fante Sagres sim pá se for assim um bocadinho mais aficionado por história não sei o que posso saber o nome de 3 ou 4 porta-aviões norte-americanos se souber o F.A. Navy Seals o HMS não sei das quantas eu não sei o Costa Concordia como dizia o Castro que tem itálico e se riu aí então quer dizer o Titanic por essa definição será culturalmente mais importante e claro que teve o filme claro que teve o filme mas há outros mas há parques foram o filme faz parte o filme o filme do Titanic que as pessoas gostam ou não gostam estás a ver é meio diferente para a questão o filme do Titanic é tipo um é um marco é eu vou dizer que é quase sei lá é quase como um é um Godfather estás a ver do filme Brocha mas quantas vezes já não viste Titanic? já me pede 30 vezes quantas vezes viste Godfather? pá e 20 pronto são 3 Calderabong Calderabong são 3 não vim vim 2 vezes igual Scarface mas Scarface não é tão emblemático como o mas é pelas referências da cultura pop que uma coisa fica relevante se calhar há outros barcos que surgiram que trouxeram grande inovação que são eventualmente mais importantes mas não é para uma cultura popular e tipo imagina e tu se pensares bem o Titanic é tão emblemático que nem sequer é perto nem longe o desastre o desastre como é que se diz o desastre de barcos estás a ver que matou mais pessoas nem de perto nem de longe estás a ver acho que foi 10 mil pessoas 8 mil e tal pessoas da 2ª guerra mundial um barco só de passageiros que foi atacado pelos aliados com pessoas alemãs alemãs alemãs? e se calhar é por terem sido alemãs naquela altura que não houve um filme que galvanizou essas pessoas e se calhar se houvesse o filme se fosse ao contrário o Titanic estás a perceber também tinha tanto porque tu nem sabes o nome daquela merda nem eu sei o Titanic mas Titanic Rose Jack exato mas não é só isso o Titanic já era uma história antes do filme é é if you jump I jump eu estava mesmo a olhar para ti fixamente ao Rose não pois é existe série existe uma série o Titanic sim mas nem é isso imagina porque o Titanic era um cruzeiro as pessoas não estavam lá eram chias de pasta sim tensão vamos fazer aqui vamos fazer aqui tu viste o documentário que eu não vi o filme vamos fazer aqui uma ressalva o documentário do James Cameron vamos fazer aqui uma ressalva que é o Titanic que é isto que as pessoas metem impressão as pessoas parecem que são ignorantes o Titanic tinha de facto 400 e tal turistas peixes de bagão que estavam tipo classe A depois tinha 100 e tais tipo quartos que nem eram aquelas merdas para classe B pessoas que tinham mais ou menos tipo Escalão B tem mais ou menos o grão depois não tem muito depois em baixo de tudo era tipo 200 e tal e era tipo imigrantes eram pessoas que nem podiam entrar nos Estados Unidos muitas delas eram pessoas que antes de entrar no barco era ver se tinham piolhos e tipo não é verdade sim eram pessoas pobres conseguiram um bilhete para ir e que morreram e que tipo foquete mas isso aconteceu muitas vezes ao longo da história dos Estados Unidos entendes barcos por isso é que Nova Iorque se tornou o que é por isso é que a França ofereceu a estátua da liberdade entendes a França ofereceu sim a estátua da liberdade é feita em França uma oferta de França do país um cabal de trem embenenado isto mas é de ser feita não sei eu por acaso eu acho que até foi feita em partes e montada lá foi esculpida em França depois foi de barco pois pronto mas a história do Titanic é porque aquilo acho que era uma viagem inaugural de um projeto era uma viagem e supostamente aquilo também foi acelerado a construção eu tenho uma vaga memória depois foi acelerado e por causa de ter sido acelerado foi não havia porque eles fizeram três barcos a cena do White 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 Star que era a empresa do Titanic que fizeram mais três barcos idênticos irmãos sendo que o Titanic era o maior e como não havia tipo gravete para gastar muito dinheiro as peças eram tipo peças de merda que cruzaram no barco olha fazia ideia disso não aceleraram sabes porque não se chama-se SS Titanic porque na viagem quando se afundou levava cartas reais então tinha tipo o início do Titanic não é SS é outro nome qualquer porque levava correio real para os Estados Unidos isso é um assunto muito interessante para ti mesmo eu sou o Titanic em 1 de setembro para todas essas merdas tudo que seja assim tipo desastres marados marados desculpa desastres marados estás a ver tipo este tipo de coisas culturais eu curto olha seria turismo radical tu estares em Staten Island no dia do 11 de setembro arranjares forma de ir a Manhattan ver aquilo de perto é porque já vias imagino eu estava seguro não não fazias ideia se estavas seguro eu queria ir apagavas memória e estavas lá enfiavas-me lá tipo não tu estás em Staten Island e há um bar e há o que passa de uma sete mas eles fecharam aquilo depois aquilo ficou tudo em estado de sítio mas arranjavas uma forma um gajo olha temos um barquinho aqui vamos embora olha um barquinho porque tu vias as torres vias o fumo e não sei o que agora imagina era mais radical lutar numa das torres isso não era turismo não não imagina tu evoluísse a um certo ponto tecnologia agora já tens aqueles óculos da Apple que vão sair que é o futuro e daqui a bocado vai começar a mesmo achar porque a Apple finalmente meteu-se nestas merdas imagina a cena do que o Facebook fez fica andando a banhada ninguém quer saber é diferente mas tudo bem não podemos sim também não são produtos muito diferentes para já imagina chega a um certo ponto que tu consegues ter uma experiência 100% submersiva desse tipo de merdas era um aconselhamento turismo radical era tu conseguiste dizer olha eu quero estar aqui neste lugar a minha mora apaga-se completamente eu tenho que me safar meter-se tipo no quadragésimo sétimo andar de uma torre gémea na primeira porque na segunda tu já sabes o histórico mas com radical é isso que sabes se vais sobreviver no final mas tu não sabes estás ali apaga-me a memória assim ok isso era radical que fode isso era radical que fode sim estás a ver e depois tu ficavas traumatizado pelo resto da vida era imagina acontece nos sonhos às vezes estar a ter experiências dessas extremas mas se eu tiver ali um pingo de noção que aquilo é um sonho que estraga tudo óbvio eu nunca consegui ter essa noção isso acontece o pingo de noção de que estou num sonho eu não acordo eu acordo não me lembro deles pois mas eu tenho tentado lembrar-me apontando por exemplo muitas vezes quando tenho a sério imagina e há um sonho específico que eu tive aqui há umas semanas que que eu estava consciente de que estava a ter um sonho mas consegui chegar a um ponto em que em que eu em que eu estava a vivê-lo na mesma só com uma perspetiva externa de forma a poder sair daquele sonho acordar e apontar as ideias fundamentais eu não curtei tanto fazer isto eu nem sei eu só eu sonho eu sonho eu sonho eu não durava 10 minutos se não falar nele esqueço-me pois eu percebo eu fiz isso milhões de vezes na vida lembro-me de manhã consigo dizer-te tiveste sonho não sei o que mais se não falar mais dele pergunta-me a hora de almoço mas não mas eu lembro-me sempre de coisas de sonhos meio reais traumatizantes é tipo cenas random tipo olha acordei estava a voar em cima de um campo de nufras não me lembro nada nunca me lembro desses e aí sonhaste às 11 de setembro nunca sonhei mas imagina vamos supor que criavam que criavam uma máquina que nos permitia fazer turismo intertemporal mas nós tínhamos noção que estávamos em era está-se bem e aí curti apesado nós só põhamos uns óculosinhos e escolhíamos tipo olha quero ir para 1500 há eventos tão marcantes estás a ver imagina saber passar para a frente é interessante não eu curti a boa certo mas passar para trás para certos momentos tipo mesmo específicos da nossa história para começar eu acho que ia ficar extremamente desenvolvido da nossa história coletiva não individual ou querias fazer turismo na tua vida não 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 tipo momentos mesmo tipo momentos marcantes para a humanidade mas qual seria diz um momento que tu escolherias olha por exemplo Titanic Titanic a afundar acho que era uma experiência tipo fixe em God Mode podia andar a voar sim 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 imagina basicamente aquilo era muito submersivo era muito nós sentíamos como se estivéssemos lá pensávamos quase como se estivéssemos lá mas não nos acontecia nada nem nós podíamos alterar tens vários tens ah ok está a pensar em terceira pessoa e eu estar lá e ver aquilo aconteceu portanto tens um que eu sempre acho fascinante que é uma das maiores histórias de amor modernas que é no vulcão de não sei o nome do vulcão mas que encontraram tipo um pompeia a dar um abraço e as ossadas estás a ver estão assim em forma conchinha fofinho para caralho eu gostava de ver se realmente aquilo aconteceu se estavam tipo fazer conchinha ou simplesmente ele cagou na gaija ela cagou nele e de repente tropeçaram caíram e morreram assim queimados isso já muda completamente o contexto da história e do amor sobretudo certo mas isso seria muito engraçado olha ver na terceira pessoa tu estás lá tu veres imagina no monte lá ao lado aquela amazônia muito montanhosa tu veres aquilo acontecer e depois e antes ou depois veres aquilo a solidificar como aquilo ficou e o que foi encontrado por exemplo isso mas aí se já te obrigaria a estar lá e se estás lá morres não não porque não nos acontecia nada não nos acontecia nada estás vivo só que tens tipo magma 800 graus a passar-te assim à frente dos olhos mas não sei mas não sei é tipo um holograma é um holograma é um holograma as coisas passam então podes ver aquilo 3D podes selecionar retirar estás com os teus Apple Vision podes olha a lava está a passar eu estou a ver a pessoa mano mas isto para mim é fascinante a lava está a passar e eu tiro imagina aquilo é desenhado num jogo computador uma simulação certo a lava está a passar há coisas a acontecer só que tu com o teu olhar não consegues ver tu tens uma opção tira-me a lava daqui e estás a ver o que está a acontecer as expressões faciais tu sabes que está lá a lava mas a lava não está só estás a ver as pessoas a queimarem-se podes deslocar-te podes olhar para onde quiseres podes parar é tipo um layer estás a retirar aquele layer eu não tenho a certeza porque certeza é aquela cena mas eu acho que existe uma forte possibilidade de daqui a uns anos não sei quantos anos mas daqui a uns anos isso ser perfeitamente uma coisa plausível plausível? claro mano tu devia reviver imagina hoje em dia já tens aquele jogo do Matrix estás a ver que sei eu mas imagina não era real era uma simulação pois ah ok sim está bem não interessa meu se tu conseguires recriar mas isso já tens não mas tens são gráficos são gráficos vai ser sempre gráficos não é? mas tu consegues distinguir o real do virtual se tu conseguires esta textura que nós estamos a ver recriares a textura real vai ser extremamente submersivo pois vai e obviamente que não vai ser igual obviamente que aquilo é computadorizado é uma interpretação e é uma interpretação mas tu conseguires meter uns óculos daqueles que sejam confortáveis porque o problema dos óculos é que eles são confortáveis óculos de guerra sentes que não é mas se tivesse um chip no teu cérebro não precisas é mais mas eu tenho a certeza mano que tu vais tipo o mundo que nós conhecemos hoje em dia vai ser muito isolado mano não sei se vai ser isolado ou se as pessoas as pessoas que queiram saber mais e para quem tem interesses tipo acho que vai ser fantástico mas pronto para quem tem possibilidade de viajar por exemplo e para quem tem possibilidade de fazer muita coisa o conhecimento deixa-me só dizer uma coisa que hoje estou para falar que já não falei há duas semanas o conhecimento eu nem me lembrei desse pormenor eu ia ter te dado muito mais rédea o conhecimento que tu tens estás a ver tu pesquisas ou tu sabes pesquisar conhecimento e o Chico melhor que eu sabe dizer isso sabe dizer que há pessoas que sabem pesquisar e outras pessoas que não sabem pesquisar se soubesse pesquisar conhecimento estás mais perto de descobrir o que quer saber certo a forma como tu pesquisas conhecimento hoje em dia é muito ao livro ou ao internet mas sempre aqueles PDFs marados estás a ver nunca é para muita gente estimulante certo percebes o conhecimento é te dado de uma forma ainda muito antiga ou seja tudo evoluiu a forma como tu vais buscar conhecimento evoluíram as formas como te cheiras lá mas a forma como tu consomes o conhecimento não evoluiu assim tanto de há 500 anos atrás tirando obviamente filmes e séries e tudo que seja mas livros ou pá eu estou no PC mas é a letra estás a ver tens que juntar palavras a isso e interpretá-las sobretudo e interpretá-las que é marado isso vai te fazer viver as coisas aí já é diferente é uma interpretação a imagem não é tão difícil de interpretar certo eu acho que foi muito confuso não, não, não acho que foi muito claro estás a dizer que basicamente em vez de tu obteres a informação por letra e ler obtens a informação por experiência seja de que forma não é experiência real era muito mais inclusivo para os putos da escola claro que era obviamente vai ler sobre a batalha da Osberrota estás a ver ver a batalha da Osberrota estás a ver oh mãe já caiu uma pipoca certo estás a estudar depois tens de ter uma perspectiva de idade para ter sobre isso claro, claro mas depois entram outros no caso em que estás a dizer porque obviamente que dá para entretenimento sem dúvida olha pode dar por exemplo para fins terapêuticos também criares um determinado cenário é, mano completamente o Chico não precisava de estar a pôr em situações de desconforto na vida real não precisava porque sabe que está fake ou se calhar controlava tanto a situação porque mas se essa tecnologia já existisse eu não me sentiria não faço ideia não poderia não sentir porque imagina tu podes ter uma vida dupla na internet podes ter isso tu estás a ver tu nunca vais tu nunca vais ter aquele alto F4 na vida real aquele tipo isto é save isto não existe mano é por isso que tu aqui tens coisas que nunca vais ter tipo numa realidade virtual seja o que for como nós temos não tens hoje em dia daqui a 100 anos também não vais ter isto que é o que tu fizeres aqui e eu se mandar isto à cara do Chico tipo à tua cara eu não posso está feito então vou ter que sofrer a consequência e a consequência é real não é virtual e o que é virtual mano é indiferente tu morres as vezes que quiseres é verdade só se for tipo só se o trade-off for algo que tu não queres fazer mas com aqueles jogos que morres uma vez o Stay Alive aquele filme de terreno 2006 quando tu morres no jogo morres na vida real da mesma forma se puder acontecer era fixe está aflito eu sempre sou o Gandalf 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 não é o Alt e é isso e tu ias aonde Chico? a que tempo? para viver ou para observar? imagina a fase da história que tens mais curiosidade passar uma temporada assim não, não ver 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 um acontecimento um acontecimento uma fase o que tu quiseres se fosse fase eu gostava de viver ou nos anos de ver ou nos anos 90 do século XXI dos nossos anos 90 mas com mais idade sim a qualidade tem hoje ver esse tempo por exemplo o Chico é muito que já disse isto pois já pois já porque é influente em mim ou talvez os anos 20 os loucos sim mas eu não quero saber isso um evento específico que acho que é mais interessante quero um evento específico eu levo nessas merdas à pessoa sou péssimo mas vamos conseguir hoje não saímos daqui enquanto um diz uma merda de um evento um evento histórico mano se tu dizes os dinossauros que foram eu fico fudido contigo o Chico por todo um meteorito e depois vais ver o nome meteorito é tipo uma merda de uma dança qualquer eu queria ver uma grande extinção que fosse assim que fosse instantânea praticamente ok ver um acontecimento assim imagina eu posso estar em todos os lugares do mundo teoricamente não sei eu posso circular entre eles durante aquele momento eu posso estar imagina não me acontece nada eu posso estar a 50 metros de onde um meteorito pode estar de baixo pode ser o épice e depois posso estar a 200 km e posso estar em cima de um T-Rex tens teleporte tu podes estar em cima de um meteorito tens o que tu quiseres podes tipo o sangoku na nuvem é isso era isso que tu querias e tu pensa se fosse acontecimento tipo uma altura isso era turismo radical enfiaste em cima de um meteorito e vai 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 imagina aquela física a física dessa simulação era super real e tudo em cima de um meteorito bate mas tu não te podes polir mas as leis da física poderão aplicar-se nesse sentido era uma fantasia é muito teorica não podes podrias estou 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 mas há a velocidade máxima que o corpo é tudo a minha ilusão eu sei está bem mas há ali menos a qualquer o teu corpo não tem impacto é impossível nada te toca imagina quantos quilómetros é que voarias no impacto tipo tu batias no chão só que só que em vez de morreres tu batias não sentias este e este era a lua bro portugues este e este era a lua só que é que acontecia abriu-se um buraco também queres saber uma cena radical que foda estás a ver aquelas merdas que há nas piscinas as praias? não estava a ver que é assim ouve ouve esta ideia aquela merda que é tipo um colchão gigante e há um gajo que se mete na ponta saltam sete gays imagina tu estás na ponta e bate um meteorito onde é que tu vias? como é que tu vias? a pancada não há meteorito não há meteorito não há meteorito se o objeto está sujeito além da física e manteste ele ao caralho provavelmente destrói o coiso muita coisa acontece ali para começar aquilo ali está em cima de água para começar a água deixava de existir o que tu sentes logo é que a água deixava de existir ali não mano é uma coisa deste tamanho que bate ao impacto do meteorito imagina que existe a força que bate e tu até que ponto é que tu podias saltar é a minha questão não faço é fazer as contas isso dá para fazer isso é uma conta que dá para fazer não é verdade só vais a que impacto é que bate o meteorito a que velocidade é que há no meteorito para começar? sou estupando vai ver a neta são melhores com o preço certo estás a querer levar isto longe demais exato lamento informar-te hoje já foste bastante mauzinho comigo vou ser de volta contigo não tens competências para fazer essa conta em tempo útil não é isso contécto não vais fazer a conta é de mim fazer contas eu fui para a artes a velocidade média cala-te bro quanto é que achas que é? quanto é que achas que é? o que é? a velocidade do meteorito? mas o que é? é assim que andar na atmosfera reduzimento não é não no espaço voa bué no espaço quanto é que achas que é? são centenas de milhares de quilómetros de hora porra bro o que foi? diz-me uma coisa são centenas isto vai de 2 mil mas tu esses números é 10 elevado a x potência se é 10 elevado a x potência olha eu digo 45 mil 45 mil pronto portanto o meu é 100 mil ou mais acho que é menos pronto acho que é menos muito menos que o que nós estamos a dizer dizer pai 3 mil na atmosfera quando entra na terra obviamente que altera sim mas a velocidade média de um meteorito ou de um meteoro são 72 quilómetros por segundo que dá 26 mil quilómetros por hora onde? se é antes de entrar na terra antes de entrar na atmosfera? sim ah ok então cá estava muito mais perto parabéns muito obrigado podemos deixar a estação de te perceber onde é que o Bessa eles entram na atmosfera com esta velocidade e entram na atmosfera e depois para obviamente claro Bessa qual é que seria o teu destino? tu vai pensando queria muito confirmar se realmente fomos à lua não faz não acredito este calor é tótil das teorias da conspiração bro também queres ver se a terra é plana não é bro eu tenho a certeza que eles foram à lua vê só não mas quando é que foram mas quando mas quando será que foram porque a bandeira faz assim eu também vi essa bro e depois a luz bate e faz um reflexo marado sendo é que eu já sabia que tu ias dar essa reação mano que eu sou o guai dessas merdas eu não ai mas eu sou a mim não me apanham eu como se um capacete de alumínio a dormir não fora mas era fixe sei lá é tipo gostava não por não acreditar acredito mas gostava de de ir à lua de ver ver Armstrong mesmo ou outras pessoas só foi o Armstrong não acho que foram 8 pessoas à lua até hoje foi a única viagem que aterrou e ficou na lua não já foram paio de 4 ou 5 se fosse uma época eu curtia ver a época dos piratas mas isso já é é black sales é não não querias ver a barba negra curtia ver a época curtia ver curtia ver se aquilo era realmente assim e se eles eram mesmo os filhos da mãezinha deve ser muito pior do que ou então não eram ou então não eram bro eram podiam ser todos se calhar todos viram fofinhos não não roubavam não violavam não viravam mas podiam ser mais mito não incendiavam não mas podiam ser propriamente mais mito do que já se calhar aquilo era tipo colónia de férias não isso obviamente não era não já registros e a nossa patrona é isso Mariana que não existes no fundo eu estava aí para os dinossauros também mas tudo que eu me lembro é coisa triste portanto eu vou dizer tipo revolução dos cravos é fixe revolução dos cravos isso não é triste isso não é triste só se vai posso ver não ah ok deste um exemplo para não ser triste mas diz-nos um exemplo triste mas atenção revolução dos cravos uma boa cena para se ver também é incrível grande ideia inspirador não ser um triste para um campo de concentração também um evento mas é isso era o mesmo por acaso pensei em campos de concentração porque estava a pensar isso é deprimente é é até vezes eventos considerados em guerras eventos considerados positivos campos de concentração o dia D o desembarque na Normandia é traumático mas deve ser grande a momento da história e tu pensaste quem é que é o Ryan daqui exato quem é o Ryan que vai ser resgatado é que já vi que sofreu o meu filme toda a gente já viu esses filmes estás a ver sim 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 não mas é sério para acaso podemos agora tipo e se fomos a um momento feliz e ela foi a um momento deprimente para caralho porque não atenção ver um eu não percebia eu não percebia isso para mim era muito diferente eu não percebia eu sei que tu não percebias mas sentias e é na pior sentires é na pior percebes desculpa porque sentias aquelas pessoas e sabias no que é que aquilo ia dar o primeiro discurso ou um discurso assim tipo vamos para a guerra com aquelas marchas militares estás a ver que há um palanque de três bandeiras nazis para aí de 20 metros atrás mas eu gostava de perceber o que eu estava a dizer com um microfone está bem se calhar tinhas tradução isto aqui vale tudo não é? vale tudo sim caralho sabias alemão só para isso download deprimentes tens muitos sim mas não mas imagina lá está encaixa-se naqueles acontecimentos culturais pop culture é uma coisa muito recente aquela escola na Nigéria quando entrou o Boko Haram e raptou 200 crianças a achar que pronto podias verificar que aquilo não se tinha passado como nos foi noticiado mas isso é uma coisa super deprimente imaginas tu não sabes bem o que é que aconteceu não é? deprimentes mas diz-me só um traumático assim temos revolução nos craves feliz traumáticos para uns campos concentra-se mas qual? tipo Auschwitz ou qualquer um? Auschwitz vamos ali ao melhor simplificar mas é deve ser memorático porque lá está o miticismo do comboio aquela entrada talvez tens isso que não tens noutros que nem sei o nome dos outros sinceramente percebes? é isso é tipo os barcos há Auschwitz ao Titanic que buscamos concentração tipo bro não estou a dizer mentira nenhuma não não está não está perfeito então diz-me bom um escolher ou um ter ido para lá um momento traumático gostavas de ver? acabei de dizer o Boko Haram ah Boko Haram não gostava de ver mas se queres assim uma experiência aterradora curti a estar num momento icónico da história do basquete no Melis atapela estamos aqui a falar de campos concentração uma cena de rapos dentro das caças quero ver uma cena do basquete e sabes o que é o Melis atapela? milionários à porrada isso não é experimento isso é só engraçado mas eu curti a boa então lá por acaso quando pensei em anos 90 uma coisa que eu gostava de ter vivido eram os Jogos Olímpicos de 92 por causa das imagens que já vi no documentário do Michael Jordan ok tu pensares numa era onde não existia internet onde os mídias dominavam a ascensão aliás a poteose que é o Michael Jordan ali pelas imagens eu não fazia a mínima ideia que tinha sido assim obviamente que é uma personagem icónica mas aquilo é verdadeiramente aterrador mas por exemplo sei lá vês um maracanã cheio falando assim também era incrível nos anos 50 ah claro tens vários eventos se gostaste de despor a fuga do Pablo Escobar eu gostei é um gordinho de bigode o 6 de janeiro de 2021 assalto ao Capitólio há coisas muito mais interessantes tu és maluco lembra-se da tolaria que foi aqui ah foda-se desculpa se eu tivesse só uma viagem mas estamos a ver ninguém disse que só tinha só tinha ah tá bem não gostava a mim a ver isso chanfrados maluquinhos da cabeça só morreram 6 pessoas mas temos que ir a números temos no a Mariana trouxe bem números este gajo foi jabardol só trouxeste 200 temos que ir a números só trouxe 200 eu falei de uma extinção em massa ele falou nos dinossauros não foi deprimente não arranjos mais mortos do que isto e se for suspensista agora eu vou ligar ao Ira exato acho que me iam buscar não ok ok eu não tenho assim uma cena deprimente gostava imagina porque estou aqui sempre a pensar em coisas mais culturais para o que ele está a ver eu ia eu ia tipo ao voo 96 ele adora ele adora o meu monstro de setembro lembra-se daquela cena o que é que ele queria ser por 24 horas um gajo que bateu contra as torres não voo 96 tens tudo aquilo que nos foi vendido pelo Hollywood que é um grupo de pessoas que sabiam que iam morrer que abdicaram que abdicaram a vida em prol de salvar outras pessoas para mim isso foi tudo dando tanga eu queria estar lá a ver aquilo como é que aconteceu pronto está certo e de repente ia verificar não havia avião era nisso que eu estava o teu tempo ou nisso ou a seguir o Mr. Beast no dia em que ele tivesse feito merda só para fazer a ligação com o episódio foda-se eu acho que não há a gastar tempo nisto são curiosidades mórbidas que tu tens claro com certeza então porque é que não aceitas as dos outros porque ele não é bem mórbido ele é um campo de basca e é de gajo na aranha à porrada ele curtia ver aquilo as imagens são engraçadas as imagens são mesmo engraçadas e tendo visto já muitos relatos de várias perspectivas daquilo já saiu o documentário já é engraçado ah é só um papai de meia hora eu vi é uma coisa incrível pá é giro achas que podemos terminar ou ainda estás com este episódio devia ser papai de três horas agora vou para casa trabalhar não é isso ficas aqui a dar podcast sozinho começamos a falar por turismo radical mas não sabemos o que é que tu farias na tua viagem ideal no turismo radical zero coisa andar de 8M à noite acabou muito obrigado muito obrigado por terem ficado desse lado já sabem a ladrinha do costume queres dizê-la tu estás a precisar de falar ainda não já gastei bué já gastei bué fogo já acho que já falei muito mas olha gostei muito de estar aqui outra vez se não houver o que eu pedi no início só bota aqui ao mês na fácil 32 comentários 32 comentários se for é 33 eu fico contente 34 fico louco 35 para mim é botes estás a ver não há hipótese ninguém pagou botes pronto é isso pá para a semana temos convidado para a semana se calhar vamos ter se calhar vamos ter mesmo depois tenho se calhar vamos ter ah ok estou sendo informado ao mesmo tempo que vocês se não tivermos pronto se não tivermos falamos de heranças é de heranças por sugestão por sugestão do tropa que me abordou na noite que nem sabes ou não sei mas não quero dizer ok é para manter o anonimato é por mais eu já o insultei aqui por isso exato muito obrigado até para a semana e um abraço